Olá pessoal, hoje estou testando mais uma demo, e uma coisa extremamente interessante é assim que você inicia a demo, ele mostra o nome do jogo, Spilled, mas também mostra um pequeno videozinho da dev, aparentemente o nome da dev, da developer é Lente, ou Lent, não sei, mas parece ser Lente, tipo Lente, com E, e pelo que ela escreveu no início da demo, ela largou a escola, ela botou quit school, largou a escola, acho que talvez pode ser até faculdade também, e está trabalhando nesse joguinho, como o foco dela agora, e ela mora num barco, eu acho que ela usou o barco dela para fazer, ah, esse barquinho aqui, bom, vamos lá, é, o objetivo do jogo é você limpar o oceano, tá, e, eu adoro, não sei porquê, mas eu tenho um fraco, muito fraco mesmo, por jogos de, de, de limpeza de ambiente e meio ambiente e tal, salvar, coisa assim, a gamificação do, da melhora do meio ambiente, ó, parece que quanto mais eu limpo, mais fica bonito, né, o local, e acho que talvez mais eu consiga melhorias, acho que eu estou chegando perto do limite ali, ó, ó, é, encheu, fez o pó, vamos lá, vamos vender, opa, consegui 11, agora, o que que eu, o que que são essas coisas aqui, eu posso comprar alguma coisa ali, o que que seriam essas coisas, o que que seriam essas coisas, o que que susto, ai, eu liberei, isso aqui ser o que, ah, um negócio maior, um local maior, ah, mais velocidade, desculpa, mas é isso que eu vou pegar, calma aí, 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 calma aí que eu volto, ok, é, desculpa, para isso aí, olha só, muito mais forte, aí agora eu vou focar no maior espaço, porque, deixa eu liberar aqui, ai, só veio um sapinho, é, liberar mais espaço, não espaço em si, que parece que já cresceu, ai, deixa eu limpar ali, peraí, agora que eu vi, Ai, que fofinho Dá pra salvar os animaizinhos Acho que eu já terminei aqui Liberei outro espaço, né? Vamos lá Ai, desculpa Eu tive que pegar o de Velocidade, porque Tem uma coisa que eu não tenho paciência É Personagem que anda devagar Vamos lá, vamos continuar Meu Deus, tem uma tortuguita ali Vamos ajudar a tortuguita Ih, ajudamos Ué, naturalmente O meu negócio aumentou ali, ó Melhorou Ah, eu acho que eu sei porquê Tá vendo ali que Encheu Tá vendo ali que tem Aí, ó, viu? Dá pra empurrar Meu Deus, olha Eu não sei se eu sou ruim de roda Ou se a situação aqui tá complicada mesmo Pera aí Pera aí que eu vou aumentar o meu negócio Calma aí Pronto Ah, vamos salvar aquele bicho Qual bicho é esse? Que bicho é esse? É um pato Eu salvei um swan Swan é cisne Salvamos um cisne Agora salvamos um pato Quã Será que eu consigo empurrar isso aqui? Consigo Consigo, consigo Pera aí, pera aí Vamos levar isso tudo Ah, ele é um monte de tartaruga Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Oh, meu Deus Eu sou muito ruim de roda, cara Ok, deu pra empurrar Ah, não, pega Pega ali Mais ali Aqui Eu acho que eu vou agora melhorar o Isso aqui, ó Interessante que Esse preço Ele Carrega de uma coisa pra outra Porque se não carregar Eu tenho que ver o que é o mais importante para este local, né? Meu Deus, agora Pronto Agora que eu vou fazer Eu vou pegar a maravilha Cidade Desculpa, gente Preciso muito de velocidade Eu não gosto Não, apesar de que não Ali tá 40, 40 Porque antes tinha aparecido só 10 Ah, eu acho que é porque eu só consegui um Só liberei um Acho que agora Vamos ficar pra todo sempre, não? Ele carrega, eu acho De um modo a cor Deixa eu ver Liberou Tá Uma terceira fase Vamos lá, hein Limpar o meio ambiente Ai, que gracios Animazinho Ai, meu Deus Eu vou focar num Ó, tá tudo 40 O único que tá 20 ainda É o É o O negócio de Ó, meu Deus De óleo Vai ser ele que eu vou focar Próximo Tá aqui Ó, meu Deus Ó, meu Deus Mão de tortuguita Ó, meu Deus Não foi suficiente Que ó, meu Deus Ó, meu Deus Vamos lá Pera Pera Pera, pera, pera... Pera 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 Ai, meu Deus Que legal Dá pra usar água Pra fazer o óleo derramar Daqui a pouco vai estupir isso aqui Ai meu caramba Vamos melhorar, vamos aumentar isso aqui Pronto Bora volta Malontra Melhor o que? Velocidade? O tamanho do negócio O que eu vou melhorar é o O limite aqui Ui, depois é pra 80 Tá, acho que o próximo que eu vou fazer Vai ser o velocidade Eu vim pra cá Pequeno Um ratinho Ratinho Rapaz Oh meu Deus Oh meu Deus Mas eu sou muito, muito de roda Pior que esse jogo Ele só usa o O Tipo umas quatro teclas Ele tá andando sozinho Agora que eu me toquei Ah, o fim da demo Não, eu não quero ir pra Calma Não vou pro fim da demo agora Calma Não, 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 não Calma aí que eu quero limpar tudo primeiro Deixa ele limpar tudo Deixa ele limpar tudo Vem, 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 vem Oh meu Deus do céu Que dificuldade Mas eu sou muito ruim mesmo Limpar essas pedras Olha, tem umas Dory Tem umas Dory Tem uns Marlin Uns Nemo Agora parando pra pensar Eu acho que seria extremamente interessante Se O apelido Do 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 peixe palhaço Se transformasse Menemo Ao ponto dos Dos Cientistas Passarem a chamar o animal Também de Nemo Por causa da Significância cultural Que poderia ter acontecido Uhul Acho que eu já limpei tudo Que eu tinha aqui Pra limpar, né Tudo limpo Tudo de boa Tudo limpo Olha Uma graça Super precarinho O jogo principal Eu adoro Tenho um fraco Muito grande De limpeza De ambiente Assim Tipo Ah E ainda mais Aqueles jogos Que não tem luta Não tem nada Sabe É tipo Lordaunaut Que eu vou jogar no canal É Island Saver Que eu já pensei em jogar Aqui no canal Também Que são aqueles jogos Que você Qual o seu objetivo? Vamos limpar o ambiente Que estamos Super quero Super gosto Com certeza Irei fazer O Island Saver Eu ainda não consegui fazer Porque eu quero pegar As DLCs E DLCs nunca entraram Em promoção Aí eu não quero pegar Em preço Mas vamos lá No Island Eu já posso trazer Ah Eu super adorei Vamos terminar a demo Ah Ok Muito obrigada por Procurem a demo Subscribe To my newsletter If you want Updates And the development Of Spilt Be sure To wishlist On Steam If you haven't yet Eu no caso Eu acho que eu já fiz O A wishlist E Eu vou te falar Uma graça Uma graça Eu espero que vocês É Tentem por si próprios Porque assim Esses joguinhos Que não tem Porradaria Que não tem Confusão Que é só Vamos limpar Vamos fazer alguma coisa Que preste Eu acho super legal Super divertido E eu acho Conscientizador Se você conseguir Dar Um Uma informação a mais Tipo Alba Por exemplo Que o foco Era você tirar fotos Da vida Animal Da fauna Do local E você ir aprendendo De acordo com o que você jogava Mas é isso gente Muito obrigado Até a próxima Bye bye